O Portal A Crítica, junto com outros órgãos de comunicação da Amazônia, tem realizado sabatinas com presidenciáveis, já teve com o Felipe Dávila, já teve com o Ciro Gomes, vai ter amanhã com o Lula, depois vem o próprio presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro, Simone Tebet e os demais. Então, eu estou fazendo esse registro porque vale a pena você, que é da região, conferir nas redes sociais do Portal A Crítica, no YouTube, no próprio site de A Crítica, para você conferir essas propostas para a Amazônia especificamente. Eles estão falando diretamente para esse público qual a proposta para a exploração mineral, qual a questão do garimpo, quer dizer, Ciro Gomes já falou sobre isso, Felipe Dávila também. Inclusive, a gente exibiu mais cedo uma reportagem sobre essa participação do Portal, juntamente com demais órgãos, jornalistas, na entrevista a Ciro Gomes. Tem um trecho da fala dele que você gostaria de enfatizar? Olha, Ciro Gomes, ele fala algo interessante a respeito dessa radicalização do discurso, e ele pede equilíbrio para isso. Quer dizer, você tem que enxergar a Amazônia como uma região que ocupa muito espaço no território brasileiro, tem 28 milhões de habitantes, mas essas pessoas precisam comer, elas precisam se alimentar, isso aqui precisa gerar renda. Então, ele equilibra ali esse discurso não tão radical em relação à exploração mineral, por exemplo, mas também que essas pessoas precisam ter uma alternativa de vida além da Zona Franca. Ele defende a Zona Franca, mas ele fala dessa alternativa além de um zoneamento econômico, ecológico, em torno, no interior da Amazônia, nas cidades do interior, fora das capitais. Isso é muito interessante, é interessante que você acompanhe nas redes sociais de A Crítica, vai estar ao vivo sempre às 11h30 da manhã do Portal A Crítica. Então, vale a pena você conferir o conteúdo dessas entrevistas, porque se você mora na região, você precisa se importar com as decisões que esse futuro presidente tomará para a gente que vive aqui, né? Exatamente, até porque essas decisões vão interferir diretamente na vida de todos nós. É isso mesmo. André, prazer tê-lo novamente com a gente aqui e, ao que tudo parece, com a sua voz restabelecida. Eu queria ter voltado com um tom grave a mais, tipo o seu, mas não foi possível. Não, tá tudo bem. Pelo menos a gente não vai ver mais você tentando fugir aqui do estúdio, viu? Vou resgatar essa imagem ainda, viu, André? Um abraço pra você, meu amigo. Boa semana. Bom dia, Manuel. Bom dia. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo o que rola por aqui. Gostou do conteúdo? Gostou do conteúdo? Gostou do conteúdo? Gostou do conteúdo? Obrigado.